Repita comigo essa oração guiada agora, para Deus te abençoar farta e poderosamente pela fé. Você crê? Quem crê verá a glória de Deus, porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vamos falar com Deus agora. Repita comigo. Deus, eu te amo, eu te invoco, eu te adoro, eu te glorifico em nome de Jesus. Jesus, entra na minha casa, restaura minha família, salva todos os meus familiares, cumpra as tuas promessas, tem de compaixão de nós, Senhor. Nós precisamos de ti, traz o alívio, a solução para todas as lutas, problemas que estamos vivendo nesse tempo. Cura-nos, liberta-nos, encha-nos do Espírito Santo, vivifica-nos, restitua tudo o que perdemos, Senhor. Nós precisamos do teu favor, cerca-nos com a tua mão, guarda-nos no teu esconderijo, no teu abrigo, debaixo das tuas asas. Livra-nos de toda a opressão, do dia mau, das dificuldades, das amarguras e frustrações que essa vida pode oferecer. Senhor, levanta minha vida, prospera os meus caminhos, ilumina-me, purifica-me, encha-me da tua glória, do teu poder. Faz de novo a todas as coisas, repreenda a inveja, a calúnia, a difamação, que aqueles que criam covas, armam laços, ciladas, armadilhas, maquinam o mal contra a minha vida, a minha família, a minha casa. Senhor, eu perdoa cada um deles e entrego todas essas situações de contrariedade em tuas mãos. Tu és justo. Senhor, livra-nos de todos os males. Envia os teus anjos poderosos para nos guardarem, para falarem conosco. Espírito Santo, guia-nos pelas veredas da justiça, por pastos verdejantes, águas tranquilas. Sacia a nossa sede por justiça. Senhor, em nome de Jesus, livra-nos do homem mau e traz o teu favor. Senhor, cumpra todas as promessas, designos, planos que o Senhor um dia colocou no meu coração. Me fortalece, me faça melhor, Senhor. Molda o meu caráter, forja a minha vida para eu andar em retidão e obediência da tua palavra. Me ensina, me prepara, me capacita, me envie, me usa. Eis aqui o teu servo, o teu filho. Faça a tua obra poderosa, linda, acontecer na minha vida e na minha casa. Eu te glorifico, eu te agradeço por tudo que tens feito, por todo o livramento, socorro, escape, pela tua graça, pelo pão de cada dia e por tudo que o Senhor há de fazer. Eu sei que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Até aqui tem me ajudado e o melhor está por vir. Toma os meus dias em tuas mãos. Cuida de nós. Eu te agradeço em nome de Jesus e você confirma com o seu amém e compartilha essa oração. Que Deus te abençoe, graça e paz.